5 curiosidades aleatórias sobre o Roblox em menos de um minuto Número 1, o Roblox não é um jogo, cara, e sim uma plataforma, tá bom? Isso daí, mano, é uma coisa que muitos jogadores não concordam, tá bom? Mas é a verdade por trás disso tudo Número 2, tinha uma moeda antigamente, mano, chamada Tickets Que você podia ganhar de graça no Roblox, mano E você podia comprar produtos como camisa, chapéus e etc Era tipo Robux, mano, mas infelizmente ela foi descontinuada Número 3, o Roblox já foi banido em vários países por motivos que eu desconheço Como, por exemplo, o Emirados Árabes, Coreia do Norte e etc Número 4, o namoro é proibido no Roblox, mano E caso você faça isso e seja denunciado, mano Você pode até mesmo ser banido Número 5, o Roblox já baniu vários jogadores sem motivo algum, velho Alguns deles por perder reembolso, velho E outros por falarem uma palavra aleatória, mano Que o bot achava que era palavrão E o bot pegava e bania, ok?